O que você acha de a gente fazer um desafio? Ai meu Deus! Você fazer um anjinho na neve. O que? Um anjinho na neve. Não, você vai deitar na neve. Sem roupa. E vai fazer isso. Mano, isso que vai doer, mano. Meu Deus das putas! Eu acredito em você. Ah! Já tô como! Fala família. Se liga só. Vou começar meu treino agora. Mas antes, vou dar uma super dica pra você. Que quer um pré-treino que vai fazer diferença. E super vantagem. Já vem pronto. Tá aqui na minha mão o vasculou. Completinho. Glicerina, cafeína. Totalmente completo. Pra você que quer manter o seu pump. E seu músculo cheio dentro do seu treinamento. Vem com a gente. O melhor do mercado. Ai! E aí? Mais uma missão. Mais uma missão. A Arnold Classic Ohio. Tem três incríveis atletas que vão competir. Fran, Vini e o nosso querido Vitão. A gente tá com bastante expectativa. São caras que estão no radar aí pra serem futuros campeões da categoria. A Fran a gente sabe que a nossa energia positiva é muito alta também. A gente já sabe da capacidade dela. Então a gente espera mais ainda do Vitão e do Vini subirem posições. Do que longe da Fran cair em alguma posição. Que eu acho que ela vai ser unânime nisso aí. Então é isso a minha opinião. Infelizmente cada um tem a sua opinião. A minha opinião é essa. Vendo ela, a preparação dela de alguns anos aí de integral médica e da Arkenes. Então a minha expectativa é que ela seja campeã, a nova campeã né. Porque a anterior, que é a Kisara né. Cassandra. Cassandra né. Esse ano vai ter uma nova campeã né. Uma nova campeã, a Nil. Com certeza será a nossa querida Fran. E vocês vão acompanhar essa reta final dessa saga Ohio. Nil, Donaire, Braguinha. Todos nós aí cobrindo da melhor forma possível. E trazendo a informação na íntegra pra vocês que estão aí em casa. Então antes disso, e de continuar, deixe seu like, seu comentário positivo. Que a gente vai produzir a milhão pra vocês. Dessa vez você não foi parado na polícia. Os caras prenderam o homem. Prenderam o cara, que tinha o mesmo nome que o meu. Acho que tinha os números de CPF igual o meu. Aí toda vez eu era parado. O cara graças a Deus foi preso. Agora eu posso passar tranquilamente como cidadão de bem. Agora sim você é um cidadão de bem. Agora sou um cidadão de bem. E mano, como é que você tá se sentindo viajando tanto assim cara? Broder, lá as nuvens né brother. É igual pinta e merda. Tá vivendo. Entendeu? Tá cansado mas tá vivendo. Que agora eu sou vlogger. Tá ligado? Vlogger. Entendeu? No atlete. Da hora. Eu gosto de vlogger. Amadeirado sim. Um pouco, um pouco, um pouco amadeirado. Não é tanto não. Eu sou jovial, tá ligado? Tenho 25 anos aí tu tá ligado né? 25 anos. Já chega filmando, ele tá assim ó. A idade do velhinho tá chegando. Ele tá cansado. Tá lá, chega tá cabisbaixo. Cada um. Tá cansadinho né? Tá cansadinho né? Só um pouquinho de trece tu vai chegar até aqui. A previsão de chegar em duas horas chegou em três. Três horas e meia. Tá que pariu. Sorte que deu tempo de comer né? Nós fizemos um tour aí de duas salas. Dois milk shake. Dois milk shake. Aproveita aí. Na Colômbia. Cheguei planejado pra chegar duas horas antes. Vou forrar a barriga e vou dormir. Cheguei faltando dez minutos pra fechar. Portão de banho. Mano, não adianta. Programação é foda. Aqui em São Paulo tudo pode dar errado com o trânsito. Trânsito de chuva. Vocês estão bem? Estão bem pra caralho. Pegou assento maior né? Big 8 viu? Pegou também. Não tinha não mais. Na hora que eu vi. É, mas eu falei. Na hora que o Bruno foi pegar já quase não tinha. Só tinha dois. Eu pedi uma panqueca. Como é o nome da panqueca? Blueberry. Blueberry steak. Se fudeu moleque. Não adianta sopar no meu inglês. Meu inglês é pancara agora. Algumas coisas né? Blueberry pancake. É bonito. Na verdade eu pedi de banana. Acho que eu vou pedir de banana que a banana vem. Bananinha? Bananinha. Tu gosta? Banana de blueberry que daí fica molhadinho. Não gosta de seco não? Seco não. E aí Bruno, está preparado com o trânsito da linha aí? Estou pronto. É fruto natural agora. Passo reto. Passou bem o voo, mano. Dormia gostosinho. Bem espaçoso. Bem espaçoso. Bem de boa. Vai dormir o voo inteiro. Na volta o outro assento vai cantar, hein? Um assento melhor vai cantar bonito. Então, se você conseguir comer limpo, a quantidade que você consegue é melhor. Mas muitas vezes você não vai conseguir. Então é melhor você comer. Melhor você comer do que você ficar sem comer. É, comer com uma quantidade maior. Por exemplo, se ficar o dia inteiro gravando, não tiver a mesma rotina de alimentação. Com certeza, pro meu metabolismo é melhor fazer uma refeição livre. E depois eu encher um pouco mais. Até porque essa qualidade de pele não vai mudar muito. Praticamente nada. Nada muda. Melhor comer do que ficar sem comer. Não, primeira vez. Primeira vez na neve. Você acha que cola uma fotinho sem camisa? Na neve. Tudo é cash, né? Não vou apostar nada, né? Já estou devendo um Georgia. Não vou apostar nada. Já não está pago, não? Não, não. Não está pago. Porque é tipo assim, eu ganhar apostas e recebo daqui a um ano. Entendi. Não, estou vendo se eu ganho alguma aposta para diminuir, entendeu? Para diminuir. Para essa dívida morrer. É, para diminuir. Vamos pagar aposta com aposta. É. Se eu não tiver ganho nenhuma aposta até ir embora, eu pago aqui em Ohio. Verdade, verdade. Verdade. Porque você está ligado, tem que ter as lojinhas também, hein? Não, eu pago aqui. É verdade. Ou Glória. Será? Por isso que nevou. Ah, isso que nevou. Nevou. Você pode escolher para você ou para o Benício. É, o Benício então. Benício, eu escolho para beber. Isso aí sim. Bora, depois de umas 11 horas de voo, finalmente. 8 horas de viagem, segundo voo estava top a latinha de sardinha. Nossa. Eu vi o Zimbi motorzinho, teco teco, mas chegamos. Tu foi com alguém do seu lado? Fui. Era mirradinho? Era... Não, era uma fêmezinha meio off-season, mas estava de boa. Está frio, Bruno? Meu sonho era assim, olha. Saiu o ar assim. Ele ia jogar em você, só que ele... Ele pensou igual o rapazinho ali, né? O rapazinho ali, porque ele pensou muito, né? Ele pensou em um vídeo da moqueta. Coloca aí. Deixa eu puxar um pouquinho para frente só. Next, 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 next. Pegou? Nossa senhora. Ei, isso aqui não está aqui na brega, filho? Caraca, velho, eu nunca imaginei que a gente fosse pegar. Ano passado a gente veio e não tinha neve, estava frio, mas não tinha neve. E dessa vez fomos surpreendidos, então fica um clima gostoso. Está frio, mas está bonito, né? Está bonito que está sol, né? Então, a gente está exatamente sete dias do Arnold Clássico Raio, então é um tempo suficiente para o atleta chegar, depois tirar a retenção da viagem e fazer a finalização toda aqui. A Fran já chegou hoje, chegou um pouquinho antes da gente e o Vini e o Vitor Chaves vão estar chegando aí nas próximas horas, então a gente está chegando um pouco antes para deixar as coisas tudo no jeito, né? Então, o Brunão já veio correndo. Nossa, velho. Para aliviar o café da manhã, sabe? Consigo curtir um pouquinho. Então, aqui é os quartos, aqui é um quarto meu, quarto aqui embaixo. Tem mais três quartos lá em cima, que a gente ia ter uma TVzinha que a gente vai assistir hoje, Popó versus Bambam. Quem vai ganhar? Ah, difícil o Popó não ganhar, né? Difícil. Mas o Bambam é meu amigo, o Bambam é meu amigo. Se for o coração torcer, eu torço pelo Bambam, mas... E o legal é que aqui, assim, o pessoal não tem noção, mas acho que quando entra nos locais, é tudo climatizado. É quentinho. Dá para ficar sem blusa aqui. Então não passa sufoco. Tranquilo. Então aqui embaixo tem o banheiro. Aqui, nossa cozinha. Vai ficar só quatro pessoas nessa casa, então está tranquilo, um quarto para cada um. Então a gente tem a nossa cozinha aqui. Vamos ver se a piladeira, se ela já está funcionando, já está funcionando, já está ligada. Top demais, cooktop. Maquinha de lavar. O Ale também. Esse é o Ale. O Ale cuida dos atletas, né? É um braço nosso também que cuida dos atletas. Então tem o Edu, tem o Eric. Dessa vez os calados para vir com a gente foi o Ale. Boa. Ele é um novato de Ohio, né? É. Porém, o Braguinha sempre vai ser... Sempre vai sofrer o bullying. Sempre vai sofrer o bullying. Mas por que será, né? Por que será que isso acontece? É, porque a gente gosta muito de você. Entendi. Você é mais novo. E olha aqui, essa vista bonita. Olha. Que está nevando, viu? Eu acredito que seja uma churrasqueirinha aqui, ó. Elétrica para a gente... Olha isso aqui, Dono, ó. Isso aqui vai caindo a água e vai congelando. Olha essa vista aqui. Olha aqui, Braguinha. Eu não tinha visto. Olha, tem uma fontezinha aqui, ó. Caraca, velho. Tem uma fontezinha, cara. O quintalzinho aqui é bonitinho. É uma casinha que é legal, né, pô. Casa legal e uma vista gostosa, né? É bom você estar trabalhando num lugar que seja uma vista gostosa. Então a gente aproveita o trabalho para dar uma passeada também, né? Podemos desafiar ele a tirar foto sem camisa na neve. Eu lembro lá atrás. Vou até falar... Vou até incrementar uma coisa melhor aqui. Você falou assim, se você fizer anjinho na neve sem camiseta, você daria um Jordan para ele. Nossa. Anjinho na neve. Eu vou sair daqui defendendo dois Jordan. Não, não, não. Do Bruninho. O Ninho. Morning, guys. Do Bruninho. What's up, guys? Cara, o que você acha de a gente fazer um desafio? Ai, meu Deus. Você fazer um anjinho na neve. O quê? Um anjinho. O que é isso? Já viu a criançada deita assim na neve e faz anjinho assim, ó, na neve. Mas por que eu? Não, porque, cara, você é o mais louco. Mas valendo o quê? Não. Não. Fudeu é aposta. Entretenimento no canal. Esses caras tão fracos com entretenimento comigo. Eu pago um dia que a gente sai pra comer. Ó, vai levar na faixa. Pago um dia, a gente escolhe um lugar e eu pago. Eu já tô devendo o Jordan, né? Moleque, ele tá... Eu vou sair daqui e chegar em casa e dar a chave do Cabernet. Tá morrendo. Não, você vai deitar na neve. Sem roupa. E vai fazer hoje. Sem roupa melhor. Sem roupa melhor. É, vai de cueca? Não, de cueca. Vai fazer hoje. Não, eu vou botar só a calça, mas sem camisa. Então fechou. Aqui é normal. Aqui é normal. Retrato não, será? Caralho, mano. Essa neve tá gelada, hein, Paulo. Retrato eu fico com medo de... Ele vai tirando, você vai tirando de retrato. Ele vai tirando de retrato. Tô voltando, ó. O pessoal do carro tá voltando. Filma eles. É, vai voltar aqui, será? Eu acho. Vou botar aqui só por causa de você. Não sei. Esse é vizinho também, hein? Não sei. Se fosse vizinho eu tinha parado reto, né? Mano, isso aqui vai doer muito aqui. Deu das putas. Um. 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 Ah, agora eu vou ficar relaxado aqui o dia inteiro. Fica aqui. Um. 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 Um.